Esse é o Világio Ravena, um belo empreendimento da construtora Andrade Ribeiro para você morar bem com a sua família. E como você pode observar, está quase tudo pronto. A entrega é este ano, então tem que correr. São apartamentos de dois e três dormitórios com 67 e 75 metros quadrados. Uma vaga de estacionamento coberta e numerada. Tem estacionamento para visitantes, portaria 24 horas e já com cozinha americana integrada à sala de estar ou jantar. Azulejos na cozinha e banheiro do piso ao teto, piso laminado nas áreas sociais. Tem apartamentos térreo com área exclusiva de jardim e completa área de lazer. Tem praça de convivência, quadra poliesportiva, playground, salão de festas com churrasqueira, espaço gourmet com churrasqueira, espaço fitness. Tudo para você aproveitar com os amigos, com a família. E olha, com apenas R$ 2.000 de sinal de negócio, você já garante uma unidade aqui, hein? Apartamentos de dois dormitórios custa R$ 124.000 e de três dormitórios, R$ 138.000. É uma grande oportunidade para você parar de pagar aluguel. Então não perca, vem pra cá, programa Minha Casa Minha Vida, que você pode obter um financiamento facilitado pela Caixa Econômica Federal. E olha, plantão de vendas aqui no Pinheirinho, na rua Luciano Pius, 620, próxima à linha verde, é fácil de encontrar. Telefone do plantão 33965999, vendas Casaredo. Esse é o Világio Ravena e você vai adorar. Aproveita! E aí